Música Há muito tempo atrás eu ensinei a montar este cubo de LEDs aqui 4x4x4 com hardware super simples. Ele só tem 4 transistores, 16 resistores e um Arduino no ano. E funciona super bem, mas eu acho que ele deveria passar por uma nova fase na vida dele e ficar muito mais bonito. O que vocês acham de nós fazermos uma cirurgia plástica nele? Então nesse vídeo aqui hoje eu vou desenvolver uma PCI no Proteus e pedir na PCBWay. Além disso eu vou explicar muito melhor a eletrônica e a programação do que foi explicado no vídeo passado. E tem outro detalhe também. Quando eu comprei os LEDs para poder montar meu cubo, o LED veio com a perninha bem menor. Então o meu cubo acabou ficando bem pequenininho, porque o espaço entre os LEDs ficou bem menor. Então agora os LEDs vieram com o terminal padrão, que normalmente vem, e o cubo vai ficar bem maior então. Só tem vantagem meu amigo. E se você quiser comprar componentes para montar teu cubo e muitos outros projetos, basta acessar o baú da eletrônica que o link está aqui na descrição. E aí, para projetar essa placa. Aqui está o diagrama esquemático do nosso cubo de LEDs 4x4x4, que tem 64 LEDs. E esse é o diagrama mais simples possível para você montar um cubo de LED com 64 LEDs. Eu vou te explicar o funcionamento desse diagrama esquemático. Daí nós vamos projetar a placa e pedir na PCBWay. Aqui nós temos um circuito muito simples, composto de um Arduino Nano, alguns resistores, alguns transistores, um regulador de tensão e um cubo de LEDs. Basicamente, o cubo de LED é formado por 4 camadas de 16 LEDs, com os positivos dos LEDs ligados de 4 em 4 LEDs, e o negativo de a cada 16 LEDs ligados juntos. Essa configuração nos permite controlar 64 LEDs com apenas 20 pinos digitais. Aqui nós temos um componente que eu criei no Proteus para representar o nosso cubo de LEDs. Nós temos do pino 1 até o 16, o controle das 16 colunas, que ao longo do vídeo vocês vão entender certinho, mas basicamente você está vendo de cima o cubo aqui. São 16 LEDs, né? 4x4. E o pino 17, 18, 19, 20 são os 4 níveis de negativo. Dessa forma nós conseguimos multiplexar o cubo e novamente, conforme eu disse, controlar 64 LEDs só com 20 pinos. Deixa eu mostrar como eu desenvolvi esse componente aqui no Proteus. Basicamente, eu entrei no modo de edição de componente aqui, né? Também inseri alguns pinos, coloquei 20 pinos, fiz uma arte, escrevi cubo de LED. E o que importa é que aqui no layout da nossa PCB, nós fizemos o seguinte, ó. Você pode observar, nós temos que ter 16 ilhas, e essas ilhas estão distantes uma da outra em 24 milímetros, que é uma excelente distância, para poder montar no sucubo, vocês também vão acompanhar durante o vídeo. Então, essa ilha dessa tem 24 milímetros, essa dessa tem 24, essa dessa tem 24 milímetros, e assim por diante. Essas outras 4 ilhas, que representam o nível 1, 2, 3 e 4, foram postas dessa forma aqui. Não precisa de muita precisão na hora de você montar o seu componente. Basta respeitar, nível 1, 2, 3 e 4. Depois eu coloquei uma margem, e escrevi cubo de LED no meio, e adicionei a biblioteca do Proteus. Basicamente, então, nós temos uma fonte, na qual você pode ligar aqui de 7 a 25 volts, corrente contínua. Um diodo para proteção contra reversão de polaridade na entrada. Um 7805, que é um regulador de tensão para nós termos 5 volts com precisão aqui, independente da tensão de entrada entre 7 e 25 volts. E alguns capacitores para filtrar, tanto a nossa entrada como a saída, estabilizar. Eu usei os terminais buses para conectar os fios, para não ficar aquele monte de fio para um lado e para o outro. Basicamente, eu conecto o fio a ele, e escrevo 5 volts, eu dou um nome para esse fio. O fio que tiver 5 volts, vai ser como se estivesse interligado a ele. Como, por exemplo, aqui, fio D13. Aonde que esse fiozinho está ligado? Está ligado no barramento, que vai interligar até onde está escrito D13. Então, é aqui. Viu? É bem simples de entender. D0, D0. Isso deixa o nosso circuito bem mais organizado, porque senão ia ficar um monte de fio em cima de outro. Muito difícil de organizar. Então, basicamente, nós temos a fonte, que fornece 5 volts para o Arduino. E esses 5 volts entram aqui no pino de 5 volts e no ground. Tem gente que coloca no VIN, mas tem que lembrar que o VIN passa por um regulador. E 5 volts não é o suficiente para que ele forneça 5 volts para o Arduino, pois existe uma queda de aproximadamente 2 volts no regulador. Então, é direto no 5 mesmo. Os pinos de D0 até A5 foram ligados nesses resistores aqui. E dos resistores, foi ligado no cubo, ou seja, diretamente aos LEDs. Até o pino 16. Então, do 1 ao 16 estão ligados esses resistores, que estão ligados aos pinos do Arduino. E o pino 17, 18, 19 e 20, que representa os níveis, que são os grounds do nosso cubo de LED. Eles estão ligados a 4 transistores, que fazem o chaveamento do ground até eles. Na base dos nossos transistores, nós temos um resistor. E esse resistor está ligado de A2 até A5, que seriam esses pinos do nosso Arduino. Então, por exemplo, quando o A2 liga, ele manda um sinal para o nosso transistor, que chaveia o ground entre o emissor e o coletor para o A. Onde que é o A? Aqui. Dessa forma, nós temos o primeiro andar do nosso cubo de LED pronto para acionar quando qualquer um dos pinos desse mandar positivo, pois o negativo já chegou. Eu utilizei transistores para os níveis, pois estes têm uma corrente bem alta. Agora vocês devem estar se perguntando o seguinte. Você pegou as entradas analógicas do Arduino e ligou nos resistores para ligar os LEDs? Mas não são entradas analógicas? Fica uma dica aí, galera, que eu acho que merece um joinha. Vamos ver. Todas as entradas analógicas de A0 a A7 do nosso Arduino Nano, Uno e Micro podem ser usadas como pinos de entrada e saídas digital. Isso mesmo. Basta declarar no Arduino como se ele fosse um pino normal. Pin Mode, Output, Digital Right, High ou Low. Normal. Esse é um dos motivos do nosso hardware ser muito simples. Porque muita gente pensaria, ah, vou utilizar um Arduino Mega aqui, porque o Nano não tem pino suficiente. Mas tem. Se vocês olharem o Data X do Atmega 328P, que é o microcontrolador que pode estar no Arduino Nano, Uno e Micro, vocês vão ver que essa informação está bem clara. Está escrito aqui, ó, que ele possui 23 linhas de entradas e saídas programáveis. Olha só que massa. São 21 de D0 até A7 e mais dois pinos que estão ligados até o cristal oscilador externo. Então, como em todos os arduinos nós temos um cristal oscilador externo para aumentar a velocidade de processamento do nosso microcontrolador e também para dar um pouco mais de estabilidade, nós temos 21 disponíveis, o que é mais do que o suficiente para acionar o nosso cubo. Entendi, Marlon, mas peraí. Eu estou vendo que você ligou 64 LEDs diretamente no Arduino sem utilizar nenhum driver. Exatamente, galera. O objetivo disso é reduzir o hardware ao máximo possível. Ué, mas a corrente dos LEDs não vai acabar queimando o Arduino? É muita corrente. É aí que está o pulo do gato, galera. Eu utilizei uma estratégia, uma estratégia bem básica, para que a gente limite as correntes do LED, para que eles não passem da tolerada pelo Arduino. E nós temos um preço a pagar por isso, né? Tivemos uma vantagem e vai vir um pouco de desvantagem. Só que esse preço é muito baixo. A única perca que nós temos aqui é os LEDs perderem um pouco de brilho. E também, quando você aciona um nível após o outro, o nível de baixo vai perdendo um pouco de brilho. Mas a diferença é mínima, galera. Se vocês forem aqui no datasheet e digitarem na busca 40.0, ele vai te mostrar essa página aqui, que está dizendo o seguinte. A corrente por pino de entrada e saída do Arduino é de, no máximo, 40 miliampéres. Mas tem que tomar um cuidado muito grande. Ele está te dizendo que, se você precisar, a corrente que aquele pino suporta é 40 miliampéres. Mas, olha essa informação aqui embaixo. A corrente entre o VCC e o ground dos pinos tem que ser, no máximo, 200 miliampéres. E se essa corrente passar de 200 miliampéres, você provocará instabilidades no seu microcontrolador. Ou seja, ele pode te deixar na mão, ou você pode danificar permanentemente ele. Então, você tem 40 miliampéres por pino, mas tem que respeitar o máximo, que é 200 miliampéres. Muita gente não presta atenção nessa informação. Então, o que eu fiz para que o nosso Arduino consiga ligar 64 LEDs, sem a corrente subir demais e danificar o Arduino? Basicamente, esse daqui é um LED azul de alto brilho. Cada um tem a sua particularidade. Mas, normalmente, eles têm que consumir até 30 miliampéres aí. Este daqui consome 30 miliampéres em 2.9 volts. Então, essa é a tensão ideal para alimentar o nosso LED. Só que 30 miliampéres é muito para nós. Então, o que eu pensei? Vou abaixar um pouquinho a tensão. Ele não vai perder muito brilho, a ponto dele consumir 10 miliampéres. Dessa forma, eu consigo calcular um resistor para limitar a corrente em, no máximo, 10 miliampéres. E o nosso LED ainda brilha muito bem. Basicamente, no nosso cubo de LED funciona assim. Nós temos 4 LEDs em paralelo para cada pino do Arduino. Nós temos 16 conjuntos de 4 LEDs em paralelo, totalizando 64 LEDs. Então, são 16 conjuntos como esse. Os LEDs são ligados ao ground e ao pino do Arduino através de um resistor que nós temos que calcular. Nós sabemos que o nosso LED em 2.7 volts consome 10 miliampéres, aproximadamente. Se nós fôssemos calcular o resistor para esse circuito, sabendo que no pino aqui do Arduino nós temos 5 volts, de forma que todos os LEDs recebam uma alimentação ideal, nós teríamos que considerar uma tensão de 2.9 volts para todos os LEDs e somar as correntes deles, que seriam aproximadamente 30 miliampéres para cada um. O que nós vamos fazer é considerar uma tensão abaixo para diminuir a corrente de cada LED e ainda por cima, no cálculo, utilizar somente 10 miliampéres dividido por esses 4 LEDs. Ou seja, cada conjunto de 4 LEDs para o pino do Arduino vai consumir somente 10 miliampéres. O cálculo basicamente é esse. Nós vamos ter que o nosso resistor vai ser igual a 5 volts do pino da alimentação do Arduino, menos 2.7 volts, que é o que nós queremos em cima do LED, dividido por 10 miliampéres. Isso vai nos dar um resistor de 230 ohms. Vamos utilizar 220, que é o que eu tenho aqui. Dava para utilizar 240, mas eu tenho 220 no laboratório e não tem problema nenhum. Dessa forma, o pino do Arduino irá fornecer 5 volts por 10 miliampéres para todos os LEDs. Aqui nós podemos ver isso na prática. Estou alimentando o circuito com 5 volts. Nós temos um resistor de 220 ohms, tolerância 5%, ligando o nosso LED. A corrente que circula é aproximadamente 10 miliampéres. A tensão em cima do LED é de 2.7 volts. Se eu adicionar um outro LED, a corrente praticamente permanece a mesma, não vai passar de 10 miliampéres. E o brilho do LED é dividido. Vou ligar mais um. Olha lá, o brilho do LED é dividido, mas é quase imperceptível também, né? Só se você estiver prestando muita atenção. E vou ligar mais um. Então aqui nós estamos ligando 4 LEDs azuis, com um desempenho de brilho muito bom, que é o suficiente para o nosso cubo, sem passar de 10 miliampéres. Dessa forma, nós vamos ter 16 conjuntos vezes 10 miliampéres. Teremos 160 miliampéres, abaixo dos 200 miliampéres, entre VCC e Ground, para que o nosso Arduino funcione muito bem. E para fazer o layout da nossa PC, basta clicar aqui. Só para lembrar que o diagrama esquemático está disponível lá na página do nosso site. O link está aqui na descrição. Para irmos até a edição do layout, clicamos aqui. E aqui eu já posicionei os componentes de forma a ficar um pouco mais organizado. Coloquei um texto aqui, né? Bardonnard.com. Para colocar o texto, basta clicar aqui no azinho. Você tem que escolher aqui onde você quer colocar esse título, em que classificação, em que posição. Aqui tem o Top Silk, que seria na legenda de componentes na parte superior da placa, ou Bottom Silk, que seria embaixo, na parte inferior da placa. Eu coloquei Top para aparecer em cima. Vocês podem montar também com essa configuração dos componentes. Muita gente me perguntou como que eu faço para mudar a cor da PCI aqui na visualização 3D. Basta você estar na aba de visualização 3D, vira em System, desculpa, vira em Template, Colors. E aqui você muda a cor da placa, a cor das trilhas de cobre, do silkscreen, que é a legenda de componentes. E dá um OK. Porém, quando você fechar e abrir o Proteus, ele vai voltar às cores originais. Então, antes de você fechar, clica em Template, Save User Settings. Daí ele vai salvar as suas configurações. Filé, né? Então agora, eu vou clicar aqui e rotear minha placa. O tamanho das ilhas pode ser tudo padrão, porque nós não temos correntes excessivas circulando pelo nosso circuito. Então, não precisamos redimensionar as trilhas. E também, a PCBWay consegue fabricar as trilhas finas desse jeito. Então, não precisa mudar as configurações originais do Proteus. E agora, basta mandar para a PCBWay. Como que faz, Marlon? Você vem aqui, em Output, Generate Gabber File. Ele vai fazer um check-up para ver se as conexões estão OK da sua placa e te pergunta se você quer fazer. Eu vou fazer. Ele falou aqui, ó, nenhum erro, nenhum falhou, nenhum aviso, todos os 11 passaram. Fecha. E aqui vai estar o seu CAD CAM, onde você configura para gerar seu arquivo Gabber. Se você digitar no Google, PCBWay Proteus, você vai achar essa página aqui. Ou pega esse link aqui em cima. Aqui ele vai te mostrar como que você tem que configurar. Então, vamos colocar aqui o formato RS274X. RS274X. Ele fala que o Top Assembly não precisa. Então, nós vamos remover. E aí, você confirma se tudo o que você está usando na sua placa, porque às vezes você está usando mais camadas, foi. Como furação e tudo mais. Aqui está o nome do seu arquivo. E aqui para onde ele vai. Aqui você já deixa marcado para ele gerar uma pasta zip. Dá um OK. Yes. E aqui está a pasta zipada com todos os arquivos que a PCBWay precisa. Depois, você digita PCBWay no Google e vai até essa página aqui. Aqui você vai fazer uma cota instantânea do seu produto. Basicamente, você coloca a quantidade de peças que você quer. Eu vou colocar 5. Quero 5 peças. Qual que é o comprimento e a altura da sua placa. No Proteus, essa informação fica aqui agora. Antigamente era em outro lugar. Vem File, Board Information. Nós temos aqui uma placa de 138mm por 87. Então, 138 por 87. Essas configurações, você pode deixar tudo padrão. Aqui, por exemplo, ele está falando que material que você quer. Se quer que sua placa seja feita de alumínio. Que é ideal para circuitos com alta potência. Porque o alumínio serve como dissipador para PCI. Se você quer PCIs rígidas, flexíveis. Que são aquelas na fita flex. Que são circuitos feitos em cima de uma fita flexível. Que é bem legal. Ou a normal. Aqui você escolhe a cor da sua placa. A cor da máscara de solda. E aqui a cor do silkscreen. No meu caso é uma placa azul com silkscreen branco. E depois ele vai abrir essa página aqui para você adicionar o seu arquivo Gabber. Basta fazer o upload. Esperar a avaliação deles. Que tem uma pessoa que vai avaliar se você enviou todos os arquivos certos. Vai aparecer um check na sua página. E pronto. A plaquinha vai ficar pronta e chegar com muita profissionalidade. Agora vamos aprender como montar o nosso cubo de LED. E para montar meu cubo eu vou utilizar esses LEDs azuis de alto brilho aqui. Só que eu descobri que esses LEDs não são ideais para fazer isso. Por quê? Porque se você reparar. O LED ele é todo transparente. E aqui na ponta tem tipo uma lente. Então toda a luz dele é refletida para frente. E no cubo de LED você vê o LED de lado. Não assim. Então o ideal é comprar o tal de leite leitoso. Que eles chamam aí para vender. Que na verdade é um LED todo fosco. E dessa forma ele consegue refletir a luz em todas as direções. Não só em uma. Mas tem um jeito de resolver isso. Basta pegar uma lixa de gramatura 220. E assim ó. Segurando o LED você vai lixando ele bem bonitinho. Até ele ficar assim ó. Todo fosco. Isso aqui vai dar uma diferença muito boa no nosso cubo de LED. É claro que a melhor opção já é comprar um LED leitoso. Porque ele é o mesmo preço que o outro. E você não precisa lixar 64 LEDs. Na câmera talvez não dê para ver muita diferença. Mas eu estou notando aqui. Esse LED lixado está muito mais brilhoso do que esse daqui. Que não é lixado. A olho nu dá para ver muito mais diferença. Depois de lixar 1 bilhão 460 mil LEDs. Está aqui. Pronto. Terminei. Todos difusos agora. Todos branquinhos. Só que com a potência do de alto brilho. O terminal negativo do nosso LED tem mais ou menos aqui 26 milímetros e meio. Nós temos que deixar uma folga de mais ou menos 2 milímetros. Para soldar um terminal do negativo de um LED no outro. Então eu vou deixar mais ou menos com 24 milímetros. Então essa vai ser a distância dos furos. Para cada LED que nós vamos fazer aqui no MDF. Vai ser tipo um molde. Esse MDF tem 15 por 15 centímetros. E de espessura 15 milímetros. Eu vou fazer uma margem de 23 milímetros de distância. Utilizando o próprio paquímetro para rescate. Dos dois lados. E a partir deste risco eu vou marcar 24 milímetros. Tanto em uma ponta quanto na outra. E vou fazer várias marcações. Vou fazer mais três. Fizemos no sentido do eixo Y. Vamos fazer também no eixo X. Então do lugar que está marcado aqui. Na qual as linhas se cruzam. Nós vamos fazer um furo de 5 milímetros. Porque o nosso LED tem 5 milímetros de diâmetro. O furo não precisa atravessar a madeira. Passando da metade está bom. Olha a falta de atenção aqui. Fiz uma coluna a mais. Não é um cubo 5 por 5. É 4 por 4. Mas de qualquer jeito já está feito um 5 por 5 se precisar. Eu posicionei os LEDs com todos os terminais positivos do lado esquerdo e negativo do lado direito. Agora basta dobrar todos os negativos dessa forma aqui. Um encostando no outro. Agora os negativos desses últimos LEDs nós vamos dobrar desta forma aqui. Passando pelo positivo até chegar ao outro negativo. Na hora de soldar tome cuidado para não soldar este negativo ao positivo. Porque este negativo passa através do positivo. Agora vamos começar a soldar. Aqui nós estamos quase finalizando uma camada. E para você entender todos os negativos foram ligados. Este último negativo desse LED foi cortado. E nós precisamos fazer passar um arame aqui como se fosse para dar sustentação. E para isso nós vamos utilizar o terminal de um resistor. Basta colocar aqui e soldar. Colocar outro aqui e soldar. Você vai utilizar no máximo uns 4 a 5 resistores. Aqui está pronta a nossa primeira camada. Para remover ela basta você puxar o terminal desses LEDs aqui. E pronto. Olha só que massa. Agora que as 4 camadas de LEDs estão prontas. Nós vamos soldar uma em cima da outra. Para isso você vai posicionar a camada de cima. E daí com um alicate de bico você vai levemente entortar o ferrinho. Para que a gente consiga soldar este positivo neste. Fica assim ó. Um ganchinho encosta no outro. Aí basta fazer isso para todos os ganchinhos. E soldar o positivo com positivo. Positivo com positivo. Olha só como que ficou galera. É isso aí. Para vocês terem uma noção. Olha o que uma perninha curta de um LED não faz. Olha a diferença do tamanho. Dá quase o dobro do tamanho do outro. E a mesma quantidade de LED. E agora antes de soldar o nosso cubo de LED na nossa plaquete lindia. Nós temos que soldar primeiro os componentes menores. Por que? Daí você sempre apoia a contramesa. Se tiver algum componente maior e você for soldar o menor. Você vai apoiar a contramesa e ela vai ficar torta. E o componente vai cair. Então fica a minha dica para você soldar toda a placa. E componentes na placa. Sempre comece com os mais planos. Os menores. E a minha dica para você. Nosso cubo está quase pronto, só falta um detalhe agora, olha só como está ficando. Agora nós temos que puxar fiozinhos aqui, por exemplo, está escrito nível 1. Nível 1 é esse primeiro ground aqui, nível 2, 3 e 4, do 1 ao 4 de baixo para cima. Nós temos que interligar esse terminal aqui e esse nível 2 aqui e assim por diante. Eu poderia usar um fio para isso, só que o fio vai aparecer e a ideia do cubo é meio que esconder os arames e deixar só os LEDs. Então nós vamos utilizar perninhas de resistor soldado uma na outra para fazer um araminho que alcance até lá em cima, por exemplo no nível 4. Já que eu não tenho um arame fino disponível. Agora eu vou pegar o araminho e passar aqui por trás e até o nível 4 lá embaixo. Agora eu vou soldar lá embaixo e aqui em cima. É importante lembrar que este negativo não pode tocar nos outros. Pronto, ficou bem discreto que nem quase dá para ver. E o negativo do nível 4 está sendo levado até lá em cima. Agora é só repetir isso para os outros 3 níveis. Terminou o nosso cubo de LED e eu já fiz o upload de uma programação exemplo no Arduino para a gente poder testar se todos os LEDs estão acendendo, se eu não deixei nenhuma solda fria. Vamos ver, vamos ligar ele e testar. Deixa eu até apagar um pouco a luz aqui para fazer um suspense. Apagar as de trás também. Vamos lá. Deixa eu conferir aqui. Falta essa coluna que deve acender. Ah, acendeu. Filé, galera. Todos os LEDs ligados. Tudo filé, tudo testado. Agora vamos entender um pouco mais da programação desse cara. Estamos aqui com a primeira programação, que seria a primeira animação. Eu elaborei 3 que você pode depois juntar em uma única programação. Eu elaborei elas sem utilizar funções muito complexas para que fique fácil de entender. A primeira programação se chama Vagalumes Voadores. Para você entender, já vamos ver ela na prática. Estou fazendo o upload aqui para o Arduino. Ela faz isso. Vai acendendo de um por um os LEDs de forma totalmente aleatória. Agora que você viu a animação, vai ficar mais fácil para você entender. Basicamente, eu declarei aqui dois vetores do tipo inteiro. Um chamado de colunas, que representam as 16 colunas dos LEDs. E uma chamada de andares, que representa os 4 andares dos LEDs. Que seriam o chaveamento do ground, para as camadas. Eu declarei o valor para várias posições dela. Para você que não sabe, o vetor tem várias posições, que seria o índice deles. E no caso, na posição de 0 a 15, eu declarei os valores de 0 a 15, que correspondem aos pinos do Arduino. Em vez de você chamar de A0, A1, você pode chamar de 16, 17, 18, 19. Bem legal isso. Por exemplo, do 0 ao 13, é o D0, D1, D2, D3, até o 13. No Arduino, isso para o Arduino Nano. No Arduino 1, é de 0 a 13 normal. Não tem 14, 15, 16, 17, 18, 19. Porque daí começa o A0, o A1, o A2, o A3 e o A4. Legal, né? Dá para chamar com número. Então, dentro do vetor, eu posso invocar a posição e ele vai puxar o valor. Declarei duas variáveis do tipo inteiro, chamado de hand colunas e hand andares. Basicamente, eu declarei essas variáveis porque lá embaixo eu vou usar a função random do Arduino para gerar valores aleatórios, tanto para a coluna quanto para os andares. Aqui, basicamente, é uma forma de declarar todos de uma forma bem prática, né? Como saída. Então, basicamente, eu fiz um laço for, que vai contar de 0 até 17, até 16. E ele vai incrementando o contador dentro do índice do nosso vetor e vai declarando todo mundo como output. output. E aqui também. Como ele está dentro do void setup, vai declarar uma vez e pronto, está declarado. Dentro do void loop, aqui foi criada uma função chamada de hand led, que seria led randômico. E eu disse que as duas variáveis que eu declarei lá em cima, hand andares e hand coluna, serão iguais à função random. E essa função random, a função dela é gerar valores aleatórios. Nesse caso, eu estipulei um range, né? Que seria de 0 a 4. Então, ela vai gerar valores aleatórios de 0 a 4. Para a coluna também, só que de 0 a 16. Porque na coluna nós temos 16 posições e aqui nos andares nós temos somente 4. Se eu invocar a posição 3 do vetor andar, nós temos o valor 19, que seria o pino 19. Depois, basicamente, já que ele está gerando os valores aleatórios, eu utilizo a função digital write, para poder mandar ligar os pinos gerados aleatoriamente aqui, dentro das colunas e dos andares. Espera um tempo e depois eu mando desligar e espero outro tempo. Esses tempos são diferentes só para dar uma animação mais legal do nosso Arduino. Bem simples, bem básico. Se você não entendeu, pega o diagrama, vai estudando ele por partes, vai apagando a parte final, vai fazendo passo a passo, que com certeza você consegue entender. Pesquisa aí no Google vetores e matrizes na linguagem C, que você vai entender muito bem. Então é isso, pessoal. Além dessa, tem mais duas programações que eu elaborei, que são um pouquinho mais complexas que essa. Está lá no nosso site, o link está aqui na descrição, e eu te desafio a ir lá e entender as duas. Depois você pode desenvolver a tua própria animação para o teu cubo de LED e postar aqui nos comentários, que eu vou ler todos. Das duas programações extras que estão lá no site, nós temos uma que ainda utiliza vetores e uma que utiliza matrizes. Matrizes nada mais é que um vetor bidimensional. Se você não sabe o que é, pesquisa no Google e entenda aquela programação. Se desafie para que você possa colher os resultados do seu esforço. Não esquece de clicar em gostei e dar o sinalzinho aí no balangudango. Também clicar em se inscrever, que tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrita. E até o próximo vídeo com o Projeto Super Loco. E até o próximo vídeo com o Projeto Super Loco.